Então, aquela coisa, tudo que é demais... Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer, imagina se estiver competindo com o vibrador, né? É, então, bala o meu blanco. O que você... Tá, mas você procura algo específico, assim? Eu gosto das coisas do Amador, eu gosto bastante de... Mas tipo, sei lá, sexo anal, podolatria, essas coisas assim. Então, não. Não, sexo anal, eu gosto de ver, tá ok? Eu não tenho essa... Tem os caras que tem fixação, né? Não tem. Pra ser sincero, eu não tenho. Então, o que você gosta? É, pra mim é um Amador, tal. Eu gosto de certos tipos específicos de pessoas, entendeu? Ah, é? Conta aí qual o seu tipo físico favorito. Pô, vai que vocês vão me zoar se eu contar. Por quê? Ah, porque é meio cringe. Eu gosto de asiáticas, por exemplo. Ah, é? O que tem de cringe? Sei lá. É um pouco cringe, não é não? Não. Não, eu gosto de pornô-asiático. Eu gosto, sei lá, pra mim... Mas eu não namoro uma asiática, por isso que eu não queria falar, tá ligado? Entendi. Mas não tem, não tem a ver, né? Isso eu acho até bacana falar, porque as mulheres têm uma insegurança, assim, né? Quando descobrem que o seu parceiro olha pornô e tal. Ah, mas por que que ele olha uma mulher que não tem nada a ver comigo? Gente, é fantasia, é fetiche, é pira da mente da gente. Não, não entra nesse rolê. Não entra nesse rolê errado aí. Deixa ele lá bater a panhetinha pro fetiche dele. e com você é algo totalmente diferente. É uma coisa que ele só tem com você e... Pois é. Concordo um pouco. Apesar de eu não assistir muito pornô, não muito. Mas... É... Eu concordo. Começamos a mentir agora, não falou isso? Eu não assisto muito pornô. O que que é muito? Nem dá tempo, né? Não deve nem dar tempo. É, mas tipo... Cara, o teu... O teu Instagram é pornografia, cara. Não é nada. Tchau, tchau.